Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você é aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei ficar Quanto tempo vou esperar E eu não sei o que vou fazer, não Nem precisei revelar Sua foto não tirei Como tirei pra dançar Alguém que avistei Tempo atrás Esse tempo está lá atrás Eu não tenho mais o que fazer, não E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas da janela já